Se achando demais Vê se cai na reia Que eu ontem não volto Amanhã não espero E você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dar amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu aí então Saltei de banda A fila anda 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 A fila anda